Acho que a vida, por exemplo, a vida cultural do país não para, as pessoas, os adolescentes, os mais velhos, os diversos setores vão continuar se divertindo, ouvindo música, indo a show, normal, acho que segue normal. Se tem muito a atenção das pessoas, ao mesmo tempo aumenta a carga de energia, de alegria, de vontade de extravasar, os jogos normalmente são 4 horas da tarde, né, ou 5, e o espetáculo, o show é de noite, eu acho que se o Brasil ganha, o nego vai para ficar alegre no show, eu não sei, eu vou experimentar agora, isso é o que eu suponho. Vamos ouvir mais uma? Vamos? Sim, senhor. É aquela. Assim que a minha humanidade é aquela. Aquela. Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que feriu por dentro É natural que seja assim Tanto pra você, quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risada Assim que a minha humanidade Com passos de domingo Sem vontade Não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal Apenas não te quero mais Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que feriu por dentro É natural que seja assim Tanto pra você, quanto pra mim Ainda leva uma cara Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risada Assim que a minha humanidade Assim que a minha humanidade Com passos de corrida Sem vontade Não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal Apenas não te quero mais Não te quero mais Não 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 mais Luz Santos, no programa Livre, dá um tempo, volta já! Luz Santos, no programa Livre, dá um tempo, volta já!